E aí rapaziada, cliente revoltado com Uber aí Olha a mulher aí, como é que tá aqui no Bonfim, tá vendo? Olha o serviço classe A aí da Uber aí Aí tá vendo? Não é o meu caso Você tá sendo agressivo, ignorante, viu? Gente, eu só expliquei pra ela que o meu tempo não é só... Aí você tá rotando o grosso que é aqui Você tá rotando o grosso que é aqui Porque senão eu tô quebrada Você tá todo fudido agora, velho Você toma todo medo Tratamento classe A do Uber aí Não, aqui ainda a gente tá relevando Respeito, qualquer lugar tem vagabundo Você pode ser um arrumado Viu? Viu? Você pode ser um que vai dar com notícias na cara Agora partir com agressividade Porque se fosse um taxista também espera É obrigação Você tá pagando, você tá pagando Tem que esperar um pouco Olha, a gente vai parar aqui Vai pegar uma pessoa aqui É obrigatório Agora porque o... Ah, tá contando Tá contando o desgaste da pago Vai pagar dinheiro, pô Olha o táxi aqui, senhora Esse baixinho aqui é táxi aí A gente boa aí Eu conheço ele Pronto É aquela história O barato sai caro Aí, rapaziada Tão vendo aí, ó A Viu e a Cores O cliente ali pegou ar, rapaziada Aí, ó Em frente à Igreja do Bonfim Vocês acham que eu ia perder uma oportunidade como essa? Quem não tem dinheiro Conta história Isso só se vê na Bahia Um abraço, rapaziada